E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, é sobre a atualização que tá vindo aí, acredito que possa ser essa semana, tá? 1.1, beleza? Vamos ler aqui ó, o que eu achei aqui na internet aqui galera, no Twitch deles aí, vamos dar a lida aqui rapidinho aqui, daqui a pouco a gente vai lá pra nossa gameplayzinha lá, que no vídeo passado nós não terminamos, beleza? Galera, mas antes de a gente começar aqui galera, eu gostaria muito de pedir pra vocês galera, o like, eu não sei o que tá acontecendo, vocês não tão dando like nos vídeos galera, vocês não tão gostando dos vídeos, entendeu? Eu acredito que estão gostando, pô, deixa o like, chegou no vídeo, dá o like, pô, não vai levar um segundo, beleza? Beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Coloca assim, hashtag like, beleza? Que eu sei que eu vou estar contando com o apoio de vocês, sei que é meu inscrito fiel, dá essa moral, assiste o vídeo e não tira o like, bota o like e verifica se realmente o seu like ficou, beleza? Conto com o apoio de todo mundo, então vamos lá galera, vamos lá rapidinho, a gente começar aqui ó, rapazes, estamos felizes em ver o seu interesse no processo de desenvolvimento do Jurassic Survival. Estamos prontos para compartilhar novos planos sobre a próxima atualização 1.1 com você. Temos algumas surpresas que vamos contar sobre você hoje, sem revelar demais, claro, é galera, ficou meio confusa ali essa tradução, tá galera? Algumas coisas eles vão falar e outras não, entendeu? Entendi, entendendo dessa forma, beleza? Uma das principais características do Jurassic Survival é a interação dos jogadores com representantes do mundo inteiro, ali quer dizer mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro, entendeu? A atualização 1.1 apresenta o desenvolvimento das relações com os caçadores que você já conhece, que é desesperadamente de suporte adicional, tá galera? Suporte adicional acredito que eu que seja um suporte deles, né galera? Mas vamos lá, o muro encontrado recentemente não foi construído apenas para uma decoração. Em 1.1 haverá um novo local estrategicamente importante onde você encontrará tarefas especiais e pode combinar caça com trabalho duro. Apenas uma dica é deixada, pegue uma mochila firme com você. Uma mochila firme significa o que? Uma mochila grande, se você puder pegar uma mochila grande, você vai pegar uma mochila grande, beleza? A mecânica das lutas defensivas da atualização 1.0.7 mostrou-se e decidimos levar a ideia ainda mais. Em novas tarefas você terá que atuar como defensor novamente, mas os objetivos e aliados serão diferentes. A defesa será mais flexível para que todos possam escolher o melhor modo de dificuldade para si. Você aprenderá novas oportunidades em detalhes a partir desta descrição do patch 1.1 que já está chegando. Está chegando, galera. Estão apreensivos aí, tomara que venha rápido. Siga a nossa comunidade oficial, te vejo em breve. Galera, aqui a última opção ali, da dificuldade aí, acredito eu que para jogadores novos poderem participar desses novos eventos, tá galera? Porque tem uns eventos que eles lançaram aí, está muito hardcore aí e muitos jogadores novos não conseguiram participar, entendeu? Eu não brinquei nesse evento aí, entendeu? Fui poucas vezes e eu vi que estava com muita dificuldade mesmo, entendeu? Quem está começando no jogo é dificilmente participa, tá? Mas essa parada aí, agora eu gostaria de pedir para vocês aí, se você não assistiu o vídeo de ontem, galera, dá um pulo aí no canal, assiste o vídeo de ontem porque o YouTube não notificou ninguém, tá galera? Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos para o nosso vídeo aqui, nossa gameplay, vamos lá galera. Galera, voltei aqui cara, naquela floresta lá, mas veio aqueles candangos lá e parece que vai chamando um, vai chamando o outro, então o que eu resolvi fazer aqui? Voltar aqui e farmar os caixotes galera e farmar também bambu, tá galera? Farmar bambu, beleza? Então vamos lá, vamos farmando aqui de boa aqui ó, pega aí ó, show, porque quebrou a minha machadinha? Ah, pensei que, que porcaria é essa? O jogo está bugado, está indo para lá e para cá? Vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo, vamos pegar aqui, é o ar condicionado desarmou ali, entendeu? Fez um barulho aqui aí, vou ver o que era aqui, beleza, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui, beleza, aí sim, bambuzinho né galera? Vamos nos caixotes logo lá galera, vamos nos caixotes lá, vamos pegar logo esses palhaços aqui galera, vamos pegar esses palhaços aqui por trás aqui ó, vamos logo dar uma nela aqui ó, toma! Hehehehe, já vamos comer logo a carninha dela aqui ó, vamos usar aqui essa parada aqui, a gente pega, mas não sei se a gente vai levar essas paradas não tá galera? Que eu vou, vou pegar umas paradas maneiras aqui no rio baú aqui, aí eu não sei se eu vou pegar elas não tá? Tem uns itens legais aqui, beleza, show! Não dá pra pegar tudo aqui ó, vou fazer o seguinte, vamos jogando essas paradas pra cá galera, vamos jogando essas paradas pra cá? Isso aí, vamos desfazendo essas paradas aqui, beleza, quebra tudo aqui ó, joga a sardinha pra lá, pedra não dá? Pedra não dá não, beleza? Vamos deixar aqui então. Vamos lá, vamos farmando que tem direito aqui ó, tem caixote pra cá, beleza! Se eu não me engano aqui vem uns três caixotes tá galera? E os dinossauros tão presos lá, o bom é que você sai do mapa e volta galera! Os dinossauros ficam tudo lá presos lá, só aparece depois que você vai lá de novo! Isso aí que eu achei uma boa tá galera? Isso aí que eu achei uma boa! Então vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos farmar tudo que tem direito aqui, pra gente poder levar pra nossa base né galera? Vamos levar pra nossa base lá, vamos pegar essas frutas aqui galera, essas frutas aqui a gente precisa demais tá? Vamos pegar essas manga aqui, vamos deixar nesses caixotes aqui, vamos farmar o que tem de direito aqui pra gente tá galera? Cadê? Não dá pra pegar mais nada aqui cara, tá lotado, tá lotado mesmo! Vamos usar aqui ó, ficamos full, ficamos full! Joga pra lá essa paradinha aqui, o resto não dá pra jogar não galera, o resto não dá pra jogar não! Vamos farmando aqui ó, vamos farmando bambu aqui ó, beleza! Vamos farmando essas paradas aí ó, bambu é top! Vamos lá galera! Galera, deixa o like de você, beleza? E vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que... Eu vou farmar o que tem direito aqui pra gente aqui tá galera? E vamos subir no XP né? Devagarinho vai subir no XP! Nossa ideia aqui é bambu tá? É bambu e aqueles itens que tem lá, na verdade cara, é aqueles itens que tem lá que é o mais importante pra gente né? Mas vamos tentar pegar todos os itens que tem lá, vamos lá, vamos pegar esse palhaço aí, beleza! Toma uma só, voa longe, já caiu fedendo né galera? Já caiu fedendo aqui, vamos usar aqui, beleza? Show! Tomo bem na fita aqui hein, tomo bonito, tomo bonito! Tem as pedras aqui, vamos pegando as pedras aqui, beleza? Não vamos quebrar nada não tá galera? Vamos quebrar nada não! As gameplay galera, eu sei que tá meio sem graça né galera? Esse negócio de se esfarme aí, mas é assim mesmo tá galera? Quando a gente começar a pegar a manha do bagulho de novo aqui, dá pra se farmar daqui, vocês vão ver só, inventário cheio tá galera? Inventário cheio, lotou nosso inventário aqui, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos deixar alguma coisa aqui nesse caixote aqui cara? Vamos deixar alguma coisa aqui? Vamos ver aqui o que a gente consegue levar pra lá galera? Joga pra lá, beleza? Vamos comer essa manga aqui ó, vamos comer essa manga aqui Joga o... Ah, essas paradas aqui ó, joga aqui essa fita pra cá Joga o pneu aqui no lugar da manga, vamos comer a manga aqui ó Beleza? Como essa aqui só tem um item aqui, eu vou deixar essa parada aqui, vou deixar esse item aqui Isso aqui é importante É, vamos deixar a pedra aqui ó Deixa eu ver aqui Isso aqui é importante também né galera? Essa latinha aqui, vamos deixar aqui, vamos deixar isso aqui E essas paradas aqui a gente vai farmar aqui Isso aqui a gente tem bastante coisa lá, vamos pegar a fita É, vamos deixar essas paradas aqui né galera? Vamos deixar essas paradas aqui E eu não vou me preocupar em subir XP não, tá galera? Vamos levar lá pra nossa base lá E vamos ver aí o que a gente consegue lá E aos pouquinhos eu vou organizando a base lá junto com vocês aí Entendeu? Então vamos lá, vamos lá Cadê a nossa base? A nossa base aqui ó Vamos lá, vamos correr pro início Tinha que tá escrito o nome da nossa base aqui né? Ia ser topzera mesmo se tivesse escrito aqui o nome da nossa base Então vamos lá ó Escandanga que tá pra chegar aqui ó Na gente aqui ó Há dois minutos Será que ele vai vir aqui enfrentar a gente? Não vem não Duvido Mas vamos lá time Vamos lá galera Dei uma travadinha aqui Deixa eu Ajeitar aqui o controle aqui Beleza Deixa eu ajeitar aqui galera Dei uma travada aqui no controle aqui Eu vou fazer com o mouse aqui Beleza? Então vamos lá galera Vamos lá Vamos ver essas pedras aqui Vamos ver essas pedras aqui Tem 20 aqui Nós não trouxemos pedra né galera Não trouxemos pedra Então vamos ver aqui Vamos ver aqui madeira aqui Madeira é bom que a gente já pega e já mete Aqui ó Já faz uma troquinha né galera Já faz uma troquinha aqui ó Beleza Beleza Botei na automática ali Porque agora tô usando o mouse Porque deu pau aqui ó O controle não tá funcionando Essa desgraça desse controle aqui cara Entendeu? Tenho que agitar um controle urgente aí galera Tenho que agitar um controle urgente Lata de sardinha aqui Beleza Água Vamos beber uma água aqui Não acho que não precisa de beber água não Estamos com 80 ali Beleza O que que dá pra gente colocar aqui Lata de sardinha vazia Fita né galera Fita a gente coloca aqui Não tem mais nada aqui pra gente colocar aqui Vamos Vamos aqui dentro aqui galera Vamos ver aqui dentro aqui Tem alguma coisa aqui Tem mochila aqui Tem um tênis Beleza Aqui nada Vamos jogar pra cá Aqui eu sei que tem Aqui também a gente joga Nossa estábua aqui de boa Aqui a gente joga Nossa rio bambu né galera Bambu Estamos fazendo as paradas maneiras Está ficando top Ah moleque Aí sim galera Aí sim Vamos abrir aqui Aqui joga esse pano aqui E vamos lá Vamos lá Espera aí Deixa eu organizar aqui Deixa eu organizar aqui Isso garota Aí sim Aí está ficando topzera Aí está ficando topzera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Esse Baú aqui Tem roda Tem roda aqui Ó galera Roda Beleza Tem os itens aqui Não dá pra jogar aqui não Vamos ver aquele último baú lá O que tem aquele último baú lá Ah vamos jogar aqui ó Cadeada a gente joga aqui De boa Aqui os outros itens A gente não precisa jogar aqui não Vamos embora Agora vamos lá pra dentro do nosso cofrezinho lá galera Próximo vídeo Eu vou ver se eu trago Fazendo alguma coisa nesse cofrezinho aqui hein galera Valeu Vamos ver se a gente faz alguma coisa nesse cofre aqui Vamos ver aqui ó Esse item aqui ele é único Entendeu Aí não dá pra Não dá pra colocar Entendeu Tem esse borrachão ali Beleza Joga aqui Acho que eu Eu acho galera Que eu vou ter que construir mais coisas aqui cara Eu acho que eu vou ter que construir mais coisas aqui Não tem jeito Vou ter que construir mais caixotes Porque esses caixotes aqui já estão dando o que tinha que dar hein Beleza Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Galera O vídeo de hoje É isso aí Eu queria trazer pra vocês a informação Da próxima atualização Que pode estar chegando essa semana Beleza Então Eu aproveitei Fiz essa farmadinha ali junto com vocês Que eu não ia deixar pra trás Aqueles caixotes lá Que tinha vários itens bons pra gente Beleza Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí